Música Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal Pompé e Dromens Nós já temos aqui no canal alguns vídeos sobre como fazer fermento natural Que serve para massas em geral, né? Para massa de pão, para fazer panqueca, para fazer várias coisas ali Grissina, nós temos até alguns exemplos no canal mesmo, né? Agora e para fazer bolo? Bolo ou fermento natural não é a melhor opção Eu vou explicar para vocês o porquê, a não ser que você adapte Eu faço uma receita específica para uso com fermento natural, tá? É fermento biológico, né? Natural Mas também tem uma alternativa de fermento químico Que eu mesmo posso fazer em casa para produzir o meu bolinho Para fazer o meu bolinho, para assar o meu bolo, tá? Utilizando dois sais naturais, muito simples de fazer Muito simples de usar, tá bom? Faço barato, não é caro também Os dois juntos mal passaram de 5 reais E eu tenho quase a mesma quantidade de fermento comprado de um potinho Sem aditivos, sem produto transgênico, sem nada nele Feito em casa, bonitinho, só com dois sais Só utilizando química, tá bom? Vou mostrar para vocês Bom, pessoal, então, para nós fazermos um fermento natural para bolos Até tem uma massa de bolo pronta aqui para já fazer e testar isso daqui Eu vou precisar de apenas dois ingredientes, tá? Que não são difíceis de encontrar Um deles, tá? É o bicarbonato de sódio, tá? Bicarbonato de sódio, galera É facilmente encontrado aí em supermercado Casa de produtos para confeitaria e tudo mais, tá? Fácil, não tem segredo Bicarbonato é tranquilo É um tipo de sal, facinho de achar Outro ingrediente que você vai ter que procurar, turma É esse cara aqui, ó Isso aqui chama cremor de tártaro, tá? Cremor de tártaro é um outro sal Derivado principalmente da produção de vinhos O vinho, ele libera durante a sua produção Uma quantia muito grande de ácido tartárico Entre outros produtos do ácido tartárico Nós temos o cremor de tártaro, tá? Então você encontra também em casa de produtos para confeitos Pela internet Dá um Google aí, cara Digita no Google cremor de tártaro Que você vai ver que é super fácil de encontrar Por que que funciona? Na verdade, esses daqui são dois dos ingredientes Que estão presentes no fermento químico comprado normal Qual a grande diferença entre eles? O fermento químico tem mais coisas, tá? O fermento químico, ele tem amido De trigo, de... Ele tem amido O fermento químico tem amido E o amido utilizado hoje em uma grande parte Dos fermentos químicos disponíveis É transgênico E eu já não gosto de coisa transgênica Já por... Pô, cara, não sei o que que é aquilo, bicho Eu não sei exatamente o que eu tô comendo É o milho que o homem achou que podia modificar Enfim, alguém achou que podia mexer em algum lugar aí E eu não tô interessado nisso, tá? Então isso aqui já é uma maneira de eu evitar Outra coisa que eu andei lendo É que alguns fermentos químicos Podem conter alumínio na composição Cara, alumínio é tóxico, certo? Claro, não na quantidade pequenininha ali Que tem e tal Mas é uma toxicidade a mais Que eu tô mandando pra dentro, tá? Não quero isso também E outros produtos Que a gente sabe que indústria usa Produtos aleatórios em geral Eu não quero produtos aleatórios em geral, tá? Eu quero saber aquilo que eu tô utilizando Então, qual a função do fermento químico Numa massa de bolo, por exemplo? Diferente do fermento biológico O fermento químico não precisa consumir açúcar pra gerar CO2 Que é isso que o fermento biológico faz A levedura, que é um fungo microscópico, come o açúcar E como resultado disso libera gás carbônico Como as massas, por exemplo, a massa de pão tem uma estrutura firme O gás carbônico fica preso E aquele gás vai deixando cheio de ar E vai deixando o nosso pão fofinho e grande e bonito No bolo, como eu já faço o meu bolo e taco ele pra dentro do forno E a estrutura do bolo é bem mais liquefeita do que a estrutura de um pão Não tem como eu utilizar o fermento biológico Pelo menos não da mesma maneira, não com a mesma massa Então eu preciso de um fermento que haja rápido E é isso que o fermento químico faz É uma mistura de sais Um sal mais básico e um sal mais ácido Que entram em efervescência Essa efervescência também gera CO2 E faz a massa do bolo crescer enquanto assa Uma ação rápida Então, por exemplo Você lembra quando você brincava daquilo de colocar bicarbonato de sódio Num guardanapo Colocar numa garrafa e jogar vinagre dentro Que entrava aquela baita, aquela efervescência É mais ou menos o que nós estamos causando aqui Não tem muita diferença disso Então, a medida que eu preciso, pessoal É duas partes de cremor de tártaro Para uma parte de bicarbonato Como a minha receita pede A receita do meu bolo Pede uma colher de sopa Eu vou substituir o meu fermento químico O bicarbonato com o cremor de tártaro Uma colher de sopa por uma colher de sopa Que eu usaria do fermento normal Então eu estou colocando aqui Uma colherzinha de cremor de tártaro Duas colherzinhas de cremor de tártaro Beleza? Vou pegar aqui o meu bicarbonato E vou colocar uma colherzinha também Certo? Mistura bem essa criança aqui Pra saber se ele está funcionando Pessoal, pega um pouquinho disso daqui E coloca na água Olha aqui Entrou em efervescência Tá? Olha lá Tá efervescendo que nem sal de frutas Aqui o negócio Olha que legalzinho que fica Vocês conseguem ver a efervescência? Então Isso daqui Olha que bacana, cara Efervesce Puta, legal Não para Olha que legal isso Tá? Então Se tem essa efervescência Significa que o nosso fermento está bom É até uma maneira de você saber Se ele ainda está bom Quando você faz uma quantidade grande Pra guardar Então primeira coisa Se fez uma quantidade grande pra guardar Coloca ele em um potinho Fechado hermeticamente Não pode ter contato com ar Pra evitar a umidade, tá? E por mais que fique bastante tempo guardado Toda vez antes que você for usar Faz esse teste da água Efervesceu? Tá bom pra uso Não efervesceu Joga fora Ele não tem prazo de validade, tá? Mas sempre faça esse teste antes Cara, ele ainda está efervescendo o bichinho aqui Certo? Ainda está soltando o nosso O nosso belo Nossas belas bolinhas ali, tá? Bom, pessoal Então agora aqui no meu bolo Eu vou colocar mais ou menos o equivalente A uma colher de sopa Que é o que pedia Vai dar umas duas colheres Alguma coisa disso daqui, tá? Vou colocar mais esse Também, né? Deu pra... Mais ou menos uma colher de sopa Beleza? Então agora, galera Eu vou mexer isso daqui Vou colocar na forma Né? O fermento em pó Normalmente é o último ingrediente Que vai no meu bolo Vocês estão vendo um gruminho na minha massa? Não é porque eu não sei bater bolo, não Tá? Porque esse aqui é um bolo diferente de laranja Que eu estou testando Certo? Muito bem, pessoal Agora eu vou colocar minha massa na forma E vou levar pra assar E aí eu já mostro pra vocês o resultado Como é que ficou esse trem aqui Bom, pessoal Como vocês podem ver Né? Pelo... Pelo tamanho da massa que eu coloquei Pela massa que eu estou tirando aqui agora Você vai ver que meu bolo cresceu com sucesso Na verdade Pelo número de buraquinho que tem aqui Eu até diria que ele cresceu demais E ó E no cortar aqui agora Dá pra ver que ele está super fofinho Super fofinho, tá? Olha Está até quebradiço Mas olha como esse cara cresceu Dá uma olhada nesse bolo aqui Será que funcionou o nosso fermento ou não? Ó Quanta bolha Na verdade eu acho que eu coloquei Até fermento demais Porque eu virei o resto do potinho Eu queria colocar tudo Não queria perder nada Então olha só Quanto ficou isso daqui Como ele cresceu bonito, tá? Cara, ele está muito macio Ó Olha só como ele compacta Como ele está maciozinho Então O fermento funciona Agora eu vou provar esse meu bolo De laranja louco aqui Hum Hum Macio Ao extremo Super show de bola, galera Tá? Então Nossa, que delícia que ficou Cara Tá aí o seu fermento natural Pra fazer bolo em casa Sabendo exatamente o que vai dentro dele Super apegado do nosso canal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até mais, galera Ó pessoal Se você gostou do vídeo do canal Pompéi Droméz Dê o seu joinha Compartilhe o vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva agora no canal Pra ficar por dentro das novidades sempre Tá sempre tem vídeo novo aqui pra vocês Aproveite Até mais Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus